Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Gente, hoje eu vou gravar pra vocês. Olha só que lindeza essas tonalidades. Eu vou fazer um jogo de cozinha, de passadeira com tapetinhos aí. Quero ver se eu vou fazer três peças. E eu vou usar essas tonalidades aqui, ó. Claro que esse cru aqui provavelmente não vai dar, gente. Porque como é uma passadeira e mais dois tapetes. Mas eu deixei aqui porque eu vou tá usando esse fio. E se faltar, eu vou estar abrindo outro que eu tenho. Que é da mesma tonalidade, tá? Mesmo lote. Vou usar aqui, ó, esse fiozinho aqui. Tá, gente? Deixa eu até ver aqui. Não tenho mais o rótulo, tá? Não sei que cor que é. E esse aqui, ó, é um verde jade, ó. Esse aqui eu tenho duas sobras. Eu acredito que esses dois aqui vai dar, pessoal, pra fazer mais detalhes, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como que vai ficar essa combinação de cores. Ficou curiosa aí? O que você acha? Será que vai ficar bonito? Olha, eu acho que vai ficar maravilhoso essa combinação, hein? Então, me acompanha aí, gente, até o final desse vídeo. Que eu vou estar pesando e falando pra vocês aí quanto de material que eu gastei pra fazer o jogo. E logo, logo, esse joguinho vai tá prontinho. Vou fazer, vou falar pra vocês aí todos os detalhes. Inclusive, no final do vídeo, vocês sabem que eu sempre dou a minha sugestão de valor. Então, bora lá? Vamos produzir. E olha só o que que eu vou tá usando nesse jogo maravilhoso, né? Não pode faltar aqui, gente, ó. Ai, que linda! Agora sim, focou. A minha etiqueta personalizada lá da Malagabia Oficial, gente, muito linda. As etiquetas são maravilhosas, eu super indico pra vocês. Então, se você ainda não tem a sua etiquetinha personalizada, não perde mais tempo. Vai lá no contato que eu vou deixar aqui, gente, na descrição desse vídeo, o número do WhatsApp deles. Vai lá, entra em contato com eles e fala que você viu aqui no meu canal, no canal da Ivonete Artes em Crochê, que você vai ser muito bem entendido, tá? E a arte, gente, são eles que fazem, você escolhe do jeitinho que você quer. Olha só que gracinha. Olha que linda, essa aqui é uma bronze. Olha só, então, bora lá. Vamos produzir, chega de papo. Vamos lá. Meus amores, eu vim aqui atualizar vocês. Olha só, aqui está sendo feita, gente, a minha passadeira. E assim... Acendi a luz ali pra ficar mais clarinho. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem dois cones vazios, né? Um cone, esse aqui, ó, é com o verde jade, que eu já usei um daqueles restinhos, peguei o que tinha menos, né? E já acabou, então, eu tô usando já o outro. Essa parte aqui, ó, já foi produzida com o outro cone, tá? Ali no começo do vídeo, já mostrei certinho pra vocês. E aqui, gente, tinha o cru e já acabou tudo, ó. Deu pra fazer duas carreiras inteiras na passadeira e um pedaço da terceira carreira. Mas, eu já produzi uma peça, tá? Eu já fiz um tapete dos menores completo, tá? E agora, eu estou fazendo a passadeira. Então, só pra atualizar vocês, que o meu fio cru acabou e eu já estou usando a segunda sobra do fio verde jade. Então, agora, eu vou abrir um cone. Olha aqui, já peguei aqui o meu cone. Vou abrir ele pra poder terminar de fazer esse jogo. Depois, eu conto pra vocês quanto que eu vou gastar de cada cor. Quantas gramas exatas pra fazer o jogo de cada cor. Eu vou estar passando essas informações pra você depois, lá no finalzinho do vídeo. Junto com a peça pronta e também com a sugestão de valor que eu sei que vocês gostam. Então, bora lá, gente. Vamos produzir que ainda tem muita coisa pra fazer. Olha só, meus amores. Finalizado aqui a minha produçãozinha. Ó, já fiz a passadeira e os dois tapetinhos pequenos. E olha só a quantidade de material que sobrou, gente. Vocês lembram aí que eu tinha dois cones do verde jade e eu tinha um resto de cru. E eu falei pra vocês que eu tinha outro cru, né? E que eu ia tá abrindo se fosse preciso. Provavelmente, eu ia abrir. Com certeza, né, gente? Porque o cru é o que vai mais aqui nessa peça. Já vou abrir e mostrar pra vocês aí como que ficou, tá? A aulinha, gente, vai amanhã pra vocês. Já tá gravadinha e já está programada pra ir no ar aí, às 19 horas, a aulinha dessa peça aqui. Então, se você gostar, quiser fazer comigo essa pecinha, não perca aí amanhã, às 19 horas, a aulinha já vai estar disponível, tá? Então, olha só. Vou passar pra vocês a quantidade de material que eu gastei, tá? Eu deixei tudo anotadinho pra você que quer fazer o joguinho já saber aí quanto de material que você vai precisar pra aula de amanhã, tá? Então, gente, ó, da cor verde jade, esse aqui, ó, eu usei 385 gramas. Então, já vai pesando seus cones aí, se vocês têm uma sobra aí, que dá pra fazer, já vai separando as cores, tá? Na cor desse aqui, gente, esse aqui gasta bem pouquinho. Gastei só 120 gramas, porque eles são só uns detalhes, olha só. Fiz só duas carreirinhas aqui, ó, só pra dar um tchan na peça. Ficou maravilhoso, eu amei essa combinação aqui. E do cru, que foi a cor que eu usei mais, eu usei 640 gramas. Então, se você tem um cone de um quilo, né, ou um cone daqueles de 700 gramas, dá pra você fazer o jogo. Porque tem alguns cones que tem apenas 600 gramas, aqueles não dá, tá? Daqueles menorzinho, não dá pra fazer. A não ser que você vá colocar mais cores aí, né, intercalar mais cores. Mas, pra fazer com essa sequência que eu ensino aqui, que eu vou ensinar vocês amanhã. Então, tem que ser 640 gramas do cru. Ah, mas eu vou pesar aqui com vocês agora, pra vocês verem aí quanto que ficou pesando. Na aula, meus amores, eu vou ensinar o tapete menor. E depois, lá no final do vídeo, eu vou dar a dica, tá? Vou mostrar pra vocês quantas correntinhas que eu fiz pra fazer a passadeira nesse tamanho que eu fiz aqui. Que depois eu vou abrir ela ali, vou passar pra vocês. E vou também passar todas as informações ali, tá? Pra vocês estarem fazendo a passadeira pelo mesmo vídeo, tá? Porque eu não vou gravar a videoaula da passadeira separada. Não tem necessidade, porque assim, gente, é a mesma coisa essa parte oval. A única coisa que vai fazer diferença aí vai ser as laterais, que vai ter mais bloquinhos. E a quantidade de correntinha que vocês vão fazer aqui no meio, pra ficar mais comprido, tá? Então, eu já vou explicar aqui, pra você tá fazendo, certo? Então, vamos pesar agora? Já arrumei aqui meu cenário. Eu peguei aqui, ó, uma tampa, lá de um, 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 um desse cestinho de organização que eu tenho. Tirei a tampinha dele, porque como o jogo é maior, né? Não é pecinhas pequenas. Então, eu coloquei aqui em cima, ó. Já vou ligar com ele em cima e já fica zerado. Então, eu vou pesar aqui o primeiro tapetinho menor. Vamos ver quantas gramas que ele ficou pesando? Olha só, meus amores, 317 gramas. Vamos ver se o outro ficou com o mesmo tamanho? Com o mesmo peso? O tamanho ficou o mesmo, né? Olha só, 300 gramas. É incrível, mas dá diferença, gente. 11 gramas de diferença, com a mesma quantidade de pontos. Não sei porquê, né? Mas, enfim. E agora, vamos ver a passadeira, quanto que ficou pesando. Ó, 497 gramas. Agora, vamos pesar. Por isso que quando eu passo o peso pra vocês, eu já falo que é aproximado. Porque até eu mesma, se eu for fazer de novo, vai dar alteração. Às vezes pra mais, às vezes pra menos. Olha só. Pesando aqui, olha ali. 1,113 gramas. Então, é o que eu falo pra vocês. É aproximadamente aí, né? É o peso que fica, dependendo da marca, da tensão de ponto. Tá ali, ó. Tudo certinho. E ficou aí, ó. Com 101 quilo, 113 gramas, tá? Então, é isso, amores. Agora, eu vou tá abrindo essa peça. Essas pecinhas lá no chão, pra vocês verem que lindeza que ficou. E não percam a aulinha de amanhã, hein? Quero ver vocês todos que comentarem aqui hoje. Quero vocês lá amanhã comentando. Eu tô aqui hoje. Brincadeira, gente. Mas, é isso aí. Então, agora eu vou abrir ali. E vou dar minha sugestão de preço pra vocês. Tudo certinho. Olha só, meus amores. Que coisa mais linda que ficou aqui. O meu jogo de cozinha finalizado. Muito bonito. Eu amei o resultado. Aqui pra vocês, o verde jade tá parecendo assim, um... Parecendo um azul petróleo. Mas, não é assim tão escuro, gente. Ele é mais um tom mais esverdeado, mais clarinho, tá? A câmera aqui não tá puxando muito bem o tom do verde jade. Mas, mesmo assim, está maravilhoso aqui. Olha só que lindeza. Ficou muito bonito. E eu gostei muito do resultado. A passadeira ficou com 1,15m. Então, ela não ficou grande, tá? 1,15m por 50. E os tapetinhos menores ficaram com 72 por 50 cada um. Olha só. Então, ficou assim, muito bonito esse jogo. Fiz ele pra eu tá levando na feira pra me vender na minha pronta entrega. E é claro que eu gravei a aulinha pra vocês, tá? Então, amanhã já vai estar disponível no canal a aula dessa peça aqui. Então, não perca aí, tá? Se você gostou desse modelinho aqui, já fica ligadinho aí. Se não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa o sininho. Que amanhã, no mesmo horário que eu sempre posto as minhas aulinhas, 19h, já vai estar disponível aí no canal a aula pra vocês estarem fazendo, gente. Olha só que coisa mais linda que ficou. Que perfeitinho, gente. Esse tapete aqui, ó, é daquele tapete que você joga, ó. E ele cai e assenta, ó. Não tem que ficar arrumando a peça, porque ficou faltando, ficou sobrando nada, gente. Olha só. Ficou muito bonito essa contagem de pontos. Ficou bem certinho. Eu vou ensinar vocês tudo certinho. Já ensinei, né? Já gravei a aulinha. Já tá prontinha pra ir ali pro canal. Já tá programada, então, amanhã, às 19h, a aulinha dessa peça aí, tá? E vou dar todas as dicas lá. No finalzinho da aula, eu mostro a passadeira e falo certinho ali a quantidade de correntes, tá? Que eu fiz. Tudo certinho pra você tá fazendo também a passadeira. Aí, você também pode tá fazendo o tamanho que você quer, né? É, lá eu passo daí a quantidade que eu fiz nessa peça aqui. Gente, é... Eu gastei aqui um total de barbante de 35 reais, aproximadamente, tá? Porque vocês sabem que aqui na minha cidade, por enquanto, ainda, eu ainda pago 29 reais no quilo do barbante. Então, pelos pesos que eu já passei aí pra vocês do material que foi utilizado, eu gastei aí, que eu fiz um cálculo aqui, né? Contando também com a etiquetinha, né? Que tem um gasto. Eu gastei aí 35 reais de material. Eu vou estar vendendo esse joguinho aqui por 155 reais, gente. Não vou pedir muito, porque é um jogo rápido e vocês verem que 35 reais é um valor bem baixo aí, né? De material, porque, ó, não tem flor. Então, ele é bem rápido pra fazer e não tem nada assim de, né? De pontos difíceis, são tudo pontos fáceis, ó. E a passadeira também não ficou muito grande, né? 1,15m. Então, eu vou estar vendendo aqui por 155 reais. Eu vou estar lucrando aqui nesse jogo, gente, 120 reais. Então, tá bom, né? Pra mim, aqui na minha realidade, está bom pra mim. Aí, se você acha que tá muito barato, pode estar vendendo mais caro, porque isso vai depender muito de cada região. Sempre falo aqui nos meus vídeos que eu passo uma sugestão de preço, gente. É só uma sugestão de preço, tá? Então, se você vai fazer aí o teu jogo com fios que custam mais caro, é lógico que você vai vender mais caro. Se você vai fazer a passadeira maior, também você vai vender mais caro, tá? É só uma sugestão aí pra você que não tem ideia mesmo. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha só que coisa mais linda que ficou aqui, ó. As minhas etiquetas personalizadas lá da Malagabia Oficial. Super combinou aqui, gente. Olha, com essa cor aqui, ferrugem. Olha só. Deu um destaque ali, ó. Coloquei nas minhas três pecinhas. Olha que lindeza, que maravilha. E vocês estão vendo aí que ficou bem bonito, né? Eu gostei. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários que vocês sabem que eu adoro ver o comentário de vocês. Então, é isso, amores. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve. Aqui tem bastante conteúdo, vlogs com dicas. E também a aula, gente. Muito passo a passo aqui. Tá bom? E você que já é inscrito, não esquece de deixar aquele super like e o seu comentário, que é muito bem-vindo. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez me acompanhando. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.